O valor da igualdade perante a lei é, na minha opinião, o mais importante, não só do Instituto Milene, mas o mais importante para a existência da democracia, das sociedades contemporâneas, das sociedades de massa. E aqui no Brasil nós estamos falando sério sobre isso, porque esse valor não é apenas desprezado pelo governo, ele é desprezado de uma outra forma pela elite, que não vê isso como algo importante. Então quando, por exemplo, se inventam passos legais, a maior parte da elite não está interessada nisso. Eles acham, na verdade, que é coisa de preto, que isso é uma ajudinha para os pobres e não uma divisão da sociedade e raças. E, portanto, estão fora desse debate, assim como a maior parte da elite política brasileira, que prefere não ir ao debate e que aprovará as leis sem ir ao debate. Então o grande problema é que nós não estamos cuidando dos valores. Às vezes até os declaramos da boca para fora, mas não cuidamos dele e eles deveriam ser cuidados, como porcelana que quebra fácil.